Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. João Vitor da Silva Avelino, de 15 anos de idade, começou a praticar arte marcial aos 3 anos. Em 2018 ele começou a se dedicar ao MMA. O jovem faz parte do projeto de Karatê, desenvolvido pelo professor Adilon Avelino, na Universidade Estadual da Paraíba, Campus Patos. Ele começou a treinar desde 3 anos de idade. Eu tinha um projeto em solidariedade, que era a cidade que a gente morava antes. E desde então ele começou a ter contato com a arte marcial. Eu nunca fosse, apesar de gostar muito. Então foi uma coisa natural. E ele começou a treinar e gostou. E agora resolveu entrar para essa parte de MMA, que é uma mistura de artes marciais. No último dia 6 de abril, o atleta patuense foi destaque na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. João Vitor disputou o MMA na categoria 61 quilos. O evento Villa Fight Championship está na sua terceira edição na capital rio-grandense. O patuense venceu 3 rounds dominantes e teve unanimidade entre os jurados. Até agora está sendo bom e esperando outra oportunidade, outro evento, para dar tudo de novo e conseguir ganhar, se Deus quiser. Ele utilizou basicamente o karatê. O menino tentou levar para o chão algumas vezes. Mas a gente treinou algumas defesas de queda também, que funcionaram. Então assim, ele conseguiu impor o jogo dele, conseguiu colocar o karatê em prática. E a gente conseguiu, na pontuação, sair com a vitória. O rapaz treina com o pai e, segundo ele, a prática de esporte sempre esteve presente em sua vida. Eu acho que a arte marcial, assim, para mim, é ter o controle de tudo. Ter o controle tanto mental como físico. Principalmente no karatê, que você trabalha mais a parte mental do que a física. E eu acho muito importante isso. E também pela condição saudável do corpo. E eu gosto muito mesmo, assim, de treinar. Desde criança, acaba acostumando. Mas eu gosto muito. Para Odilon, é bem complicado separar a função de treinador com a de pai. É complicado, porque a gente já fica nervoso com os alunos que não são filhos. Mas quando é o filho, a emoção é diferente. O nervosismo é maior. A apreensão é maior. Mas a satisfação também de ver que ele está evoluindo e que o resultado está sendo positivo também é muito gratificante. LK, veículos nacionais e importados, diversas barcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK, veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-27-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? LK, veículos novos e seminovos.